O movimento de ocupação nos Estados Unidos denuncia que desde setembro do ano passado mais de 6 mil pessoas foram presas pelo simples fato de protestar contra o sistema. Um exemplo disso foi a prisão nesta quinta-feira de 37 integrantes do Ocupemos Wall Street que protestaram contra o leilão de uma casa confiscada pela corte do Brooklyn. Outra toma foi organizada pelo movimento Ocupemos Minneapolis e uma sede do Bank of America. Eles protestavam contra um desalojamento. O movimento de ocupação nos Estados Unidos diz que a maioria dos detidos tiveram processos judiciais lentos e com advertências de penas maiores.